Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube, Chaveiro César Dias e das galerinhas aqui, olha só, não sei se vai dar para pegar bem, está travado, beleza, não dá para mostrar bem lá dentro, não tem a lingueta de cima, já foi feito um reparo, observe como já foi feito um reparo, vocês estão observando a fundura do cilindro, aqui já é um cilindro improvisado, essa improvisão, não sei, foi eu do Chaveiro, foi eu não viu galera, mas olha o que acontece, aí aqui tem a chave, tá bom, mas não está, olha só galera, aqui é um portão, olha só, eu estou aqui dentro do muro da mulher, ali tem um portão de garagem, aqui é um portão pequeno, beleza, então hoje a tarde vai ter uma festa e ela quer abrir isso aqui, só que está bom, o meu irmão que ele é Chaveiro também, ele disse que, olha só, vai trocando toda a fechadura, certo, ela realmente está precisando ser trocada, mas a situação agora, para um evento que vai ter de tarde, ela vai gastar muito, isso é uma percepção minha, certo, minha opinião, mas então no caso, olha, gira, a chave está girando normal, mas olha só, está travando, beleza, lá dentro, eu estou achando que está atrasado, ok, olha só, vou meter, vou destravar, e é isso mesmo, vamos lá, a chave está no local, galera, porque não dá para mostrar, olha, está vindo, o banho também não está vindo, na real eu tenho que fazer essa abertura de porta, depois é que eu vou ver o problema, não está mexendo os gastos, vai não, tu, agora vai, está para cima, vai, está para lá, dentro, no dia 3 de outubro, eu troquei a pele com meu celular, dona graça, espera aí, dona graça, dona graça, ei, espera aí, gira essa chave aqui, sentido abrindo, gire, abrindo, não bote a chave e abra isso pronto deu certo agora eu vou tirar a fechadura eu expliquei para ela a fechadura é bem antiga já tem mais de seta mais de 70 anos nessa casa essa fechadura eu digo porque não botar 70 de chaveiro eu tenho 27 27 anos já conhecia ela e já vim fazer serviço aqui e essa fechadura já existia aquelas antigas fama daqui a marca fama bem antiga aí eu vou tirar e disse para ela que essa peça aqui eu não tenho na minha sucata não tem se não eu faria completo aí você vai botar nos comentários para ela essa vez porcaria porque não faz serviço completo não já tô dizendo para cliente o negócio por causa desse evento que vai ter aqui na casa dela o dono de igreja de catecismo essas coisas ela quer botar tudinho aqui ó que aqui dá cabem tudinho para não ficar no meio da rua aí eu vou tirar e vou consertar só essa parte e vai dar certo leva lá para o chaveiro se inscreveu no canal de um like chaveiros são as antigas mais importantes e novamente com vocês eu chaveiro César galerinha do YouTube estou aqui de novo olha eu acabei de chegar lá daquela fechadura galera olha a cor desse miolo aí a galerinha assim ah galera você vai fazer a situação dessa fechadura né lá esse miolo aqui fama que vocês sabem muito antigo então e lá na porta daquela senhorinha lá é o longo entendeu isso aqui já foi feito uma aí já sei aí como é que tu disse que já tem mais disso já tem mais de eu voltar 50 anos naquela naquela porta essa fechadura a fechadura fechadura vem se sim e o miolo é tinha que ser igual a esse só que até o menor o mais longo é já foi isso aqui já foi consertado não sei quantas vezes talvez mas a fechadura é a mesma entendeu eu tirei hoje galera olha aqui ó para mim poder tirar você até para vocês perceberem o machucado não poder tirar esse miolo de dentro de tão cravado que tá mas é isso mesmo agora tá aqui olha eu quero mostrar para vocês que o problema olha fique ciente como eu já disse no começo essa parte aqui eu não vou ajeitar até porque eu não tenho eu não tenho uma peça dessa e não existe mais certo lá então eu vou abrir e para abrir essa fechadura é aqui ó é os parafusinhos ó olha só fecha normalmente a fechadura antiga elas são parafusadas assim ó normalmente é muito é raro quando você pega uma de hoje e tem ainda parafusada mas ó aqui eu vou tirar olha a cor é isso que eu quero que a galera que eu digo para galerinha é explicar entendeu entenderam porque a galera pega aí se eu pego uma fechadura de um miolo novo desse novo zerado aí como girar um um tambor da fama fama é no gravo aí que eu tirei em menos de um minuto ó claro galera eu diga é fazer o serviço é fechadura sambada mesmo é acho que vocês entendem o que estou querendo dizer porque nova é uma coisa está as molas estão bem intactas tão maleáveis era que você pode falar a palavra maleáveis agora e com sujeira com maresia crosta aí meu amigo aí aqui negócio pega então aí então agora eu vou abrir isso aqui beleza eu vou abrir e apagar essa lanterna aqui não tá falando de nada e olha só e aí e aí tá mesmo pera aí olha só e aí e aí galera olha aí olha aí agora olha a situação e você tá vendo o legal na terninha com a parinha a cena é olha só aqui essa peça aqui quebrou certo eu posso até tirar essa mola que não tem mais aí deixa sem sem ela mesmo olha aí o que que acontece aqui ó é aqui o desgaste galera vocês estão vendo aqui o desgaste deixa eu ver se dá para mostrar bem a máquina de só aqui não olha só e aí e aí e aí e aí é isso ó e aí e aí e aí olha só olha olha só cabe esse aqui dentro e olha só olha aqui ó isso aqui é o caso que ocasiona aquilo aí eu vou agora refazer essa peça como é que eu vou refazer ela do mesmo jeito como eu mostro nos outros meus vídeos furar com a broca e passar botar um parafuso pronto resolvido o problema entenderam e é isso aí galera aí eu vou lógico vou botar raspar isso aqui lubrificar e pronto e colocar novamente beleza só isso até porque eu prometi para ela que ia fazer só isso aqui tirar esse problema não ia colocar isso aqui porque não faço isso aqui e você também fiquem cientes porque a porque não vou botar nos comentários aí não agora a porque que não faz um serviço completo porque eu não tenho uma peça dessa entenderam é isso mas até porque na real ai que barulheira ela quer resolver para abrir essa porta esse portãozinho principal da casa dela para não abrir a garagem né ela vai ter vai fazer um negócio de missa né fazer uma missa aí ela quer ela quer que os visitantes entrem pelo portão pequeno principal e é isso aí aqui agora vamos lá vou esmerilhar logo essa peça aqui ó esmerilhar essa peça tá fora do foco vou esmerilhar essa peça e vou fazer o serviço acompanha esse serviço até o final olha só galera quero dizer que mostra pra vocês aqui ó ó o chaveiro tá tremendo meu irmão aí ó fiz um preenchimento tá vendo essa bolinha de cima aí ó é um pino de metal ok agora vou colocar aqui só para vocês verem que a peça ok ela tem que correr livre aqui ó agora vou colocar aqui só para vocês verem show olha só entenderam agora eu vou montar beleza aí pronto aí levo arrebito lá direitinho e sucesso galera quero mostrar uma coisa bem legal para vocês olha só aqui já tá ok ó ó ó vou voltar a ser deitado que dá para vocês verem deixa eu acender a montaninha a tela pra vocês ver que é pronto a bankruptcy e para待って troca a porta fechado pois não enfechado vão abrir subindo foi tranquilo aí beleza eu fiz esse preenchimento agora essa folga aqui ó infelizmente só se refazer essa peça que eu tive olhando agora essa peça aqui ela é antemônio e sendo antemônio ela roça muito aqui ó ela roça muito aqui ó entenderam e roçando ela fica um ó tá vendo essa brecha entenderam essa brecha de tanto roçar aqui em cima aí vai se gastando e aí infelizmente não tem como tirar essa folga é mas uma coisa eu garanto que não vai mais travar como pra lá na porta lá vai correr livre e é isso aí galera se inscreva no canal de um like chaveiro césar dicas importantes